Música Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras Pessoal, hoje é dia 1º de abril O dia da mentira, né? É muito comum hoje as pessoas tentarem trollar as outras Geralmente se utilizando de mentiras bem descabidas, assim, né? Mentiras as quais a pessoa tem que ser muito idiota para acabar caindo, né? Ou pelo menos muito desinformado e etc, né? Pois bem galera, algumas pessoas elevam esse conceito do dia da mentira Porque pra elas não é só o dia 1º de abril São todos os dias de abril São todos os dias do ano E foi assim que a gente acabou chegando nessa fatídica história A história dos mimos da Microsoft É cara, se você é um cara aí que já tem uma estrada assim no Flame, né cara? Há um bom tempo Você já deve ter ouvido falar, você já deve saber do que se trata Os fatídicos mimos da Microsoft, né? O que é essa história? Mimos da Microsoft, cara? Se você é novo, todo dia tem gente nova chegando no Flame, né? Você deve estar se perguntando Mimos da Microsoft? Que merda é essa, Matheus? O que é isso, cara? Me explica isso aí Bom galera, vou explicar Porque hoje é um dia perfeito pra gente comentar essa belíssima história, né? Então senta aí, pega o seu café, pega a sua pipoca E presta atenção agora no que é Provavelmente um dos maiores fails da história do Flame Se existisse um top 10, assim, um dos maiores fails da história do Flame Esse aí estaria lá na ponta, cara Sem dúvida, disputando o topo, cara Não tenha dúvida nenhuma Como essa história começou? Senta que lá vem a história Galera Há uns anos atrás O Xbox tava ainda pior do que ele tá hoje É, ele já tá ruim, cara Então você já imagina como é que tava uns anos atrás Lá por 2016, 2017, né? Foi quando os jogos começaram em massa, né? Aí pro PC e tal E jogos começaram a ser cancelados, né? Jogos aí como Fable Legends, por exemplo, né? E por falar nisso, o nosso querido Fable Legends foi cancelado E os nossos amigos da Xbox Mil Grau Que por sinal são os protagonistas dessa história dos mimos da Microsoft, né? Na época que Fable Legends foi cancelado Se eu não me engano e bem me lembro O nosso querido Tifolão Tinha que fazer um vídeo a respeito dessa notícia Não tinha como fingir que não tava vendo, né? O pessoal tava reclamando e tal Aí ele fez um vídeo mais ou menos assim O título, né? Era Fable Legends tem sua produção cessada Uma coisa assim Eu lembro que ele falou assim Que na época, não Que se ele usasse a palavra cancelado Era muito pesada essa palavra, cara Vamos colocar aqui Cessado Que daí dá uma impressão que não é tão importante Tá ligado? E daí lá ele ficou falando que Não, que o jogo era ruim Tem problema cancelar Eu acho que esse jogo ia ser ruim Não gostei mesmo Não tem problema Cancela, né? Opa Qual que é o problema, né? Enfim, galera Então o Xbox já tava mal pra caralho, cara Tava mal pra caralho Só que ninguém podia prever a bomba, cara A bomba Que viria pouco tempo depois, cara E essa bomba Ela foi tão forte Que na real a gente sente os efeitos dela até hoje, né? Que foi o cancelamento O triste cancelamento Eu confesso pra vocês que Eu achava que ia ser um jogo legal, né? Eu queria que ele tivesse saído O triste cancelamento de Scalebound E morreu Todo mundo sabe Essa história, né, cara? Tipo assim Nossa, meu Deus Por que você tá falando isso de novo, cara? Todo mundo já sabe dessa história, Matheus Qual que é o ponto? Onde você quer chegar? Galera Logo que eu abri meu canal O Scalebound tinha acabado de ser cancelado Tanto que Nos primeiros vídeos que eu fiz Foi justamente tratando desse assunto Como vocês podem ver aí, né? Esse vídeo meu aqui Sobre os fatos que levaram ao cancelamento Do Scalebound Eu fiz no dia 18 de janeiro de 2017 Eu tinha quase que praticamente aberto o canal, né? Eu acho que esse aqui foi o segundo ou terceiro vídeo que eu fiz, tal Quem assistiu lá você vai ver que a edição tava bem diferente, etc Porque eu nem manjava muito naquela época Mas qual era uma notícia muito importante Eu fiz questão de que fosse um dos primeiros vídeos meus, né? E até que ele teve algumas boas visualizações ali, né? Considerando que o meu canal era bem flopado no começo Mas enfim, cara Essa notícia aqui caiu como uma bomba Essa aqui não tinha controle de dano Pelo amor de Deus, cara Pros nossos amigos Da Xbox Mil Grau Ficou ainda pior, cara Ficou ainda pior Porque é aí que vem a história dos mimos da Microsoft Mas que negócio é esse de mimos da Microsoft? Bom, você quer entender o que são os mimos da Microsoft? Galera, poucos dias antes da gente ter essa bomba nuclear Caindo na cabeça da comunidade Xbox, cara Nossos queridos amigos Foram e tiveram a pachorra De postar essa imagem aí que você tá vendo Na sua tela Alegando que isso aqui Tinha sido uns presentes que eles tinham ganho da Microsoft E eles chamaram Oh, estamos aqui recebendo uns mimos da Microsoft Não, eu não Eu fico doido, eu fico louco Eu quero entender as coisas E vejam só, né Vejam só Tem ali uma caixinha ali do Sea of Thieves Detalhe Sea of Thieves foi lançado, acho que Quase os dois anos depois disso aqui, cara Então Esquimbal nem se... Pelo amor de Deus Nem sequer foi lançado Nem sequer foi lançado E Tinha pessoas que na época Acreditaram que isso era verídico Porque esse foi o intuito deles Que as pessoas acreditassem que fossem enganadas E pensassem que eles eram tão fodas Que eles já tinham o jogo Quando na verdade é óbvio que não Então o pessoal salvou essa foto aqui Porque ela ficou muito zoada, né, cara Já na época já era muito zoada Imagina só poucos dias depois Vindo o cancelamento do jogo, cara Aí virou piada nacional, galera O tal dos mimos da Microsoft E eu lembro que tinha pessoas na época, cara Eu juro pra vocês que eu vi um menino na época, cara Falar assim Saiu a notícia, né Bomba! Microsoft divulga Anuncia que o Scalebound está cancelado E todo mundo começou a compartilhar essas notícias Nos grupos de games e tal Aí eu vi um menino falando assim É mentira isso aí É mentira da mídia sonista Os caras da X-12 mil graus já estão até com o jogo Como é que foi cancelado? É que foi cancelado Os caras já estão até jogando o game lá, cara Né? Opa! Tá aí uma prova de que não foi cancelado É uma prova de que não foi cancelado Os caras já estão até jogando o jogo, né? E vocês vejam, galera Como esse negócio de ficar mentindo Essas mentiras Elas são como se fosse uma pandemia Porque vai espalhando, cara Uma vez Eu encontrei um comentário de um caixista na internet Que eu printei E eu salvei esse comentário eternamente Porque ele era sarro demais, cara É esse comentário aí que vocês estão vendo aí na sua tela Veja bem O nível das pessoas com quem a gente está lidando, né? Ele diz ali O meu tio trabalha na Microsoft Estados Unidos E me trouxe o Scalebound de maneira exclusiva O jogo está incrível, mano Vocês que tem Xbox não vão se arrepender, galera Aí o outro Olha o outro aí Eu não sei qual que é pior, galera Se é o Pinóquio Ou se é o burro ali embaixo, galera Que foda, mano É que foda mesmo, né? Que foda que o seu tio deve ser o Phil Spencer, né, cara? No mínimo A gente acabou de encontrar aqui o sobrinho do Phil Spencer, galera Vejam só Vejam só como é fácil, né? De enganar as pessoas aí Como vocês podem ver, né? Vem ali um mentiroso ali Fala que tem o jogo O outro mentiroso já fala até que está jogando o jogo Que ganhou do tio dele, que é o Phil Spencer E as pessoas acreditam Não questionam Acreditam em tudo E foi assim que essa história Dos mimos da Microsoft A Microsoft ficou tão famosa, né? Isso aí prova Mais do que nunca, né, cara? O quanto esses caras mentem Enganam as pessoas, etc Então eu achei que agora Para o dia 1º de abril Seria excelente A gente reviver E para os que ainda não conhecem, né? Conhecerem a história aí Dos famosos mimos da Microsoft, né? Eu acho até que se você digitar no Google Mimos da Microsoft A primeira coisa que aparece é essa imagem Essa imagem Porque virou uma chacota mesmo A nível, assim, nacional Galera Que vergonha, né? Tem pessoas que com certeza vão estar Defendendo esse tipo de coisa Nos comentários aí Desse vídeo Você pode apostar, cara Enfim, me diga aí nos comentários O que vocês acham, né, cara? Vocês também Já receberam Mimos da Microsoft Na sua casa Me diga aí Se você gostou Deixa o like, compartilha Se inscreve Se você não gostou Deixa o dislike Deixa o choro Tem o link Do apoio-se na descrição Caso você queira ajudar A se tornar membro Entrar no nosso grupo do WhatsApp E etc Feliz dia dos mimos Até o próximo vídeo Falou Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho